Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera! Hora da gente declarar a guerra, tá? Então vamos declarar essa guerra aqui. Vamos tomar isso aqui, provavelmente eu quero o aliado. Pera, você tem isso aqui? Isso aqui? Esses dois são seus? Tem que ser aliado mesmo? É o cara do meio, né? Bem interessante. Esse cara aqui tem quanto de pop? 9 só. Você tem 53. Tem muito tribes, mano? Espero que não... Não, ele não tem tribes, não. Ops, sorry, fiquei errado. Não, ele tem alguns tribes, mas aqui sim. Ele tem. Ele tem, mas muito pouco, né? Esse cara aqui tem também. É, esse cara aqui tem vários tribes, mas... Esse cara aqui tem muitos tribes, mas... Pode me dar problemas. Aqui basicamente não tem população e tem muitos tribes também. Whatever, tá? A gente vai declarar a guerra nesse cara do mesmo jeito. Let's go. Quer declarar a guerra? Quero. Perfeito. Vamos pra cá. Porque ele vai levantar o exército dele, provavelmente aqui. E a gente derruba o exército dele. Não, ele não levantou ali, não tem problema. Então deixa eu selecionar esse cara e trazer pra cá. Pra gente fazer siege do outro lado lá. Com esse exército aqui. Isso aqui é um forte nível. Tomara que um. Beleza, ok. Então só 2k consegue fazer siege ali. Lembrando... Quanto de comida você tem? 9. Tá bom. Isso pode ser problemático. Ah, isso aqui por enquanto tá ok. 1k e meio de exército ali. Deixa eu... Dividir esse exército na metade. Beleza. E deixa eu ajustar isso também. Heavy infantry. Light infantry. Flank size de 2. Shock action. Perfeito. Agora esse cara aqui é diferente. Esse cara aqui é light infantry. Cavalaria. Esse cara não é shock action. Esse cara aqui... Deception é bom. 75 pros cavalos. Mas eu acho que 50 e 50 é melhor. Envelopamento. Envelopa flank size de 2. Perfeito. Perfeito, ok. Deixa assim. Dependendo da movimentação que nós tivermos ali. Eu vou... Deixa eu ajustar isso aqui também que não tá ajustado. Light infantry. Flank size de 2. E você é shock action mesmo. Perfeito. É. Dependendo da movimentação dele. Se ele vier descendo. Nós vamos... Ah, ele tem... Pensei que ele tinha menos exército. Ah, então eu já fiquei preocupado. Vamos fazer uma seed por vez aqui. Ele já travou a movimentação dele lá, né? Foi uma boa leitura minha. Ok. Ah... Vamos olhar como é que isso aqui está aparecendo, galera. Ah... Nós temos mais disciplina. Não temos vantagem na tática. Nosso exército é melhor do que esse exército que atacou a gente. Tá. Só que tá chegando reforço. Ok. O primeiro combate aqui tá sendo... A gente tá dizimando os caras. Agora chegou mais light infantry. Tá. Mais light infantry e mais cavalaria. Basicamente. É o que você tem. Aqui tem uma heavy infantry. Ah... Tá bom. Ah... Acho que dá pra gente ganhar, galera. Tô confiante. Porque o reforço dele vai chegar, mas o meu reforço também vai chegar. Acho que dá de boa. Tá. E agora esse cara... Na verdade esse cara vai entrar em combate com os outros correndo. Na verdade foi pior ainda pra ele. De novo não temos vantagem, né? Nós temos vantagem ali na disciplina. Inclusive... Não tô usando uma rota aqui? A gente já vai usar então. Pera aí. Inclusive, uma das coisas, galera, interessante é o seguinte. Hum... Uma das coisas interessantes era o quê? Eu esqueci. Eu queria... Ah, tá. Eu queria dar uma olhada aqui na religião. É, tá ativo, né? Eu vou ficar ativo até quando? Não fala. Deveria ter algum lugar pra falar, né? Pera. Não, não é possível. Tem que ter algum lugar pra falar. Nope. Não tem. Quanto que eu posso ativar de novo? Ok. Ok. Você tem que gravar a mensagem que ele manda no início. Faz sentido. Ah, eu queria... Cara, se não me engano, madeira aqui seria bom, né? Deixa eu dar uma olhada numa coisa... Hum... Recursos estratégicos. Madeira aqui eu acho que seria bom. Porque madeira da Local Manpower e da... Bom, Local Manpower vai... Ah, mas... Iron eu já tenho. Deixa eu dar uma olhada nesse recurso aqui e decidi o que vai ser melhor, galera. Um segundo. Galera, eu tenho algumas opções aqui que eu acho interessante, tá? Ah... Eu poderia pegar Stone pra todas as minhas construções. Eu ia ficar num surplus de Stone aqui e todas as minhas construções iriam custar 5% a menos. O que é muito interessante, tá? É bem interessante. A gente só tem um cara oferecendo Stone, inclusive. Ah... Eu poderia pegar Letter. Letter... O primeiro Letter ele vai me dar Local Freeman Happiness. O que não é necessariamente o top aqui pra mim nesse instante. Só que se eu conseguir mais um Letter depois, vai me dar Light Infantry Defense, o que é muito bom, tá? E Best Metals também, que seria interessante. Dar Light Infantry Offense, né? Mas seria mais ou menos no mesmo estilo. Eu preciso de duas unidades dessas, por enquanto eu não tenho. Isso aqui daria uma boa grana também, Best Metals, tá? Boa grana, bela grana. E eu poderia também pegar isso aqui, esse Pottery aqui, né? Essa Earthen Way aqui. Enfim. Que vai me dar Local Citizen Happiness, o que tá ok, tá? Vai ser maravilhoso, mas tá ok. É um bônus interessante. Mas quando eu pegasse o meu segundo, me dá National Freeman Output. E National Freeman Output significa aumentar o output no país inteiro. Isso aqui também é deveras interessante e dá muita grana, tá vendo? Dá muita grana. Isso aqui... Decisão difícil, galera. Seria muito Manpower a mais. Seria muito, muito, muito Manpower a mais. Talvez... Stone com Build Cost realmente me interessa. Eu acabei de gastar um monte de dinheiro em construção. Então talvez não seja o bônus que me interessa right away. Eu acho que eu vou garantir... Base Metals também é bem interessante, galera. Light Infantry com Local Freeman Happiness. Mas também não é nada ruim e dá uma bela grana. Mas eu realmente acho que eu vou pegar o Pottery aqui. Eu acho que o Pottery é um pouquinho melhor. Vamos pedir ele do Egito aqui mesmo. O Egito aparentemente gosta de mim. Então vamos fazer trade com ele. Beleza, ok. Outra coisa que eu percebi aqui é que nós temos um vinho a mais, tá vendo? Então vamos... Vamos exportar esse vinho, tá? Eu vou... Será que tem como eu oferecer esse vinho? Acho que não, né? Acho que não, eu tenho que habilitar. É, eu vou ter que habilitar ele pra gente oferecer. A gente vai fazer isso já já, tá, galera? Outra coisa que eu quero ver aqui... Aqui em cima eu não tenho nenhum trilho. Eu não tenho nada, né? Aqui então, esses bônus tem que ser na capital, certo? É, de fato. Tem que ser na capital. Se não for o surplus na capital, então não interessa, eu acho. Isso aqui, em teoria, o Pottery me daria National Freeman Output, Surplus. Deixa eu ver isso aqui. De fato, galera, esse surplus aqui, ele não faz diferença nenhuma. Dá pra gente ver ali que no Output daqui não tá contando nada, tá vendo, galera? E por exemplo, cadê? Eu nunca acho Olives. Olives dá ali. National Slave Happiness, certo? National Slave Happiness. A gente vai olhar aqui. Cadê? Não tá. E faz sentido, né? Porque senão seria muito OP. Já aqui... Isso aqui, National Slave Happiness. Tá... Cadê? Capital Territory. É isso? Não. Vem das... Das Olives. Cadê? É, galera. Realmente eu não entendi. Porque o mais oito aqui do surplus de... De azeitonas não tá aparecendo. De fato, não tá. Então, beleza. Vamos aqui no trade de novo. Cadê? Ah... Trade. Cadê? Trade. Trade. Vamos tirar essas coisas aqui. Eu quero aceitar os pedidos, sim. Deixa os caras pedirem aí e a gente vai fazer grana. Esse combate aqui tá indo bem, né? Em teoria, deveria tá indo bem. A gente tá perdendo muito exército. Não tô gostando muito dessa brincadeira. Brincadeira. Acho que eu rolei o mousew aqui. Aparentemente foi. O que você tá querendo? Vinho... Não, lacônia. Pera. Mas lacônia não tem vinho. É. Não. Exatamente. É o vinho que a gente pode trocar. Já que você tá querendo, a gente aceita. Vamos fazer uma grana aí. Beleza. A gente vai olhar o que que rolou ali. House, fila, fila, whatever. O que que você quer? Cota. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? 13 de dinheiro. 35 de prestígio. Aumentar a lealdade. Todo membro do negócio vai ganhar prominência. Pera aí. Deixa eu ler esse evento, galera. Só pra ter certeza. Ok, galera. Aparentemente, essa família aqui, né? Tá ficando bem famosa dentro de Sparta. Essa aqui é a nova família lá que tinha surgido. Que eu tinha promovido e tudo mais. E alguém até sugeriu que essa família aqui é muito mais poderosa do que a minha. Basicamente isso. Que tá acontecendo, né? Então o evento aqui tá acontecendo por quê? Eu posso dar dinheiro, né? Pra tentar diminuir um pouquinho a fama. Porque prominência é basicamente fama da família. E vai aumentar a lealdade dela, né? Porque eu tô dando grana pra eles. Ou eu posso simplesmente ignorar. E eles vão ganhar prestígio e boa. Ok. Só ganho prestígio e boa. Tanto faz. Tipo, não me interessa. Tá. Isso aqui tá ficando um pouco problemático. Porque eu não achei que a gente ia perder tantos exércitos, tá? Eu acho que a gente perdeu muito exército aqui. Eu não queria ter perdido tanto. Por enquanto, não tem muito que eu possa fazer. Deixa eu selecionar esse cara e trazer pra cá. Se a gente ainda continua, certo? Continua. Beleza. O que a galera tá pedindo? Vinho de Acaea. Pode levar. Beleza, era isso. Pode levar. Não sei quem que era não, mas pode levar. O que você quer? Olives de Aetolia. A Aetolia. É aqui? Não. Cadê? É aqui. Beleza. Pode levar também. 28. Vamos fazendo grana aqui, galera. Graninha. Din, din. Bufunfa. Money. O que é? Cártago quer... Desculpa, mas aqui vai pro Egito. O Egito é meu brother. Egito é meu brother e nada me faltará. É isso. Espera essa cidade aqui acontecer. O que que tá rolando? Roma quer aquilo ali. De onde? Daqui de cima? Roma, mas eu só tenho um lá. Eu não tenho surplus ali. Não, tô olhando errado. Ups. Tô olhando errado. É aqui. Não, de fato eu tenho um surplus aqui. Very interesting. Vou levar a Roma. É nóis. Brotherage. O que que você quer? Olives de Aetolus. Tá bom. Realmente tem. Quem que é você? Aetolia. Leva aí. Uau. A gente vai fazer uma bela grana agora, galera. Vou fazer uma bela grana. Eu não gosto muito de... Tá bom. A gente tá recuperando o exército, né? A gente tem algum power na conta aqui, mas eu realmente não queria tá perdendo isso. O que que tá rolando? Você tá sofrendo atrito? Supply limit é de 21. Tá bom. Mas eu não deveria tá sofrendo atrito aqui. Não acho que eu esteja. Não faz sentido. O que que tá rolando? Você... Que é meu herdeiro. Ficou doente. É isso. Interessante. Whatever. Não me interessa. O que que tá rolando aqui de novo? O saque de epidêmios. Epidêmios? Tá. A gente vai realmente machucar. Deixa eu dar uma olhada. Que quase não tem... Quase não tem nada, né? Vamos ser gentis aqui. Porque eu não quero destruir a quantidade de... Eu não quero destruir a quantidade de população que tem aqui. Basicamente isso, galera. Vamos pegar esses 20 aqui. Beleza. Peguei. Eu tenho que fazer seed aqui. Esse cara consegue passar pra cá? Não me parece que é o caso. Eu vou esperar essas seeds acontecerem por garantia. E agora... Eu vou vir com esse cara pra cá. Não. E você mesmo? Deixa eu ver. Você tem 2k, não tem? Meu Deus. Deixa esse cara sair. Beleza. Você venha... Pra cá, eu acho. Deixa eu só espalhar esses caras aqui. Vamos fazer seed aqui embaixo. Se a seed aqui acontecer. Beleza. Vamos fazer essa seed aqui. Porque nós vamos precisar dela. Essa aqui é uma guerra que a gente está ganhando. Porque nós fizemos seed na capital. Do nosso inimigo. Então... Em teoria... É pra ser um pouco tranquilo aqui. Infelizmente, eu tô perdendo muito o Manpower. Uau. O Manpower já zerou. Caramba. Inesperado. Você também tá sofrendo atrito? Tipo, não faz sentido eu estar sofrendo atrito aqui. Tá bom. Talvez faça. Mas não deveria fazer. O máximo é de 10. Supply Limit de 14. Não entendo. Pera aí. Deve ter um Map Mode Supply aqui, não tem? Deve ter. Porque eu realmente não tô entendendo o que ele tá querendo me dizer. Vou trazer esse Map Mode pra cá. Vamos habilitar. Beleza. Supply Limit de 14. Supply Limit de 21. Tá. O que isso quer dizer? 14 e 21. Eu não sei o que quer dizer. Eu não sei o que ele tá querendo me contar. Sei lá, galera. Vamos trazer esse pra cá e pra cá. Já que é assim, vamos fazer isso. Você tá sofrendo atrito aí. Você tudo bem, né? Você tá fazendo seed e tudo mais. Então, assim, eu entendo. Você tá sofrendo atrito. Agora, ele tá sofrendo atrito. É o que eu não entendo. Aí eu não entendo. Esse cara aqui, infelizmente... Cara, você tá com muito exército, hein? 7k de exército ou alguma coisa assim. Isso aqui a gente já chutou o seu uma vez. O que que tá rolando? Mortos Antigonidas. Diácodos. Diácodos. Ou Diacodos. Acho que é Diácodos. Ah... Retreats. Leaking. Tá. Bora, vai. Tá bom. Não aconteceu nada. Ele simplesmente morreu. Uou! Você perdeu gente aí. Você perdeu o espaço aqui pro Seleukid. 603 agora. Interessante, né? Como essa região aqui, ela quebra. Tipo, a Macedônia sumiu. Vocês repararam isso? Que a Macedônia sumiu? A Macedônia tá aqui, ó. Isso aqui é a Macedônia agora. 147 população ainda. Não sei como. Ah, porque tem aqui também. Ok. Mas é interessante. Deixa essa Siege aqui acontecer. Eu deixei esse cara fazer Siege porque ele tem bônus. Tá vendo, galera? O impacto dele é de mais dois. Olives de onde? De Aethyls. Tem... Ah, tem. Tem Surplus. E a gente aceita. Vamos fazer essa... Essa Siege aqui. Eu preciso ainda vir aqui nesse lugar fazer Siege, né? Ainda tem uma batalha ali pra acontecer. Deixa isso aqui acontecer também. Eu provavelmente vou ter que contratar mercenários, tá, galera? Provavelmente. Esses mercenários aqui devem ser bem caros. Fila e die. Fila e die. Fila e whatever. Galera, eu tô achando que eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Esses mercenários aqui, eles são bem caros mensalmente. Tipo, bem caros. Eles custam 5.87 mensalmente. Tem mercenário mais barato? Tem. Tem mercenário mais barato. Contudo, esses mercenários aqui são o suficiente pra combater esses caras. E eu poderia simplesmente ganhar a guerra desse jeito. Eu utilizo esses mercenários pra batalhar e assim eu conservo o manpower. Isso me parece uma boa ideia. Até porque depois eu quero fazer outras guerras, né? Então, dado... Nós vamos fazer isso. Outra coisa bem importante aqui é que eu preciso começar... Você tá em guerra com quem? Amigo? Pera, o que? Não, eu tenho... Você tem caos belos em mim, é isso? Ah, é. É isso. Ufa. Achei que ele tava em guerra comigo de alguma forma. Vamos fabricar a claim aqui, galera. Importante fabricar a claim aqui, hein? Antes que eu... Pra não perder essa oportunidade. Ali acaba sendo uma oportunidade. E por enquanto é isso, tá? E eu vou contratar esses mercenários aqui, justamente pra conseguir derrotar esses caras. Pera. Você tá com a moral cheia ou não? Obviamente não. Então eu me dei mal pra caramba. Porque eu pensei que esses caras iriam estar black flagged. Mas isso aqui vai ser um stack wipe. Eu não acredito nisso. Tá zoando. É sério? Vamos ver. É sério, hein? Não. Não é. Ok. Eu achei que ele iria se dar mal ali. Onde você tá indo? What? Não. O que você tá fazendo? A lealdade diminuiu? Por que você tá se movimentando sozinho? A lealdade dele diminuiu, galera. Um segundo. Tá, galera. A gente vai ter que fazer algumas coisas aqui, tá? Eu estou achando que eu posso dar... Não. Free hand pra ele seria ruim. Talvez uma graninha. Pra 15 de lealdade. Vou gastar 5 de coisas também. Eu acho que isso tá ok. Vamos fazer isso. Eu não quero que ele suicide, tá, galera? Por isso que eu vou fazer. Faz isso aqui, hein? Dá uma graninha pra ele. Talvez assim ele não se suicide. E vamos tentar fazer ele de amigo também. Fazer ele de amigo vai ser importante. Deixa eu até ver aqui quanto grana eu tenho. 130. Não é muito. Tá, vamos ver se ele vai me deixar comandar agora. Deixou. Beleza. Ok. Por favor, não suicide, tá? Seria ruim você se suicidar. Ah, não, galera. Eu me dei mal mesmo, olha. Realmente me dei mal. Ok. Iriz, variris, né? Se eu me dei mal, eu me dei mal. É a vida. Vamos... Vamos reunir todo mundo aqui. Tá bom. É bom lembrar disso. Paga aí. A gente vai ficar negativo. Não sei como que isso vai me afetar. Pra ser muito sincero. Tem um 6K versus 7K deles. Mas eu considero que nossa coisa é um pouquinho melhor. A gente vai perder poder político. Vamos. Vamos fazer o cara ser nosso amigo pra não... Não termos grandes problemas. Vamos fazer isso aqui. Vocês veem? Todo mundo chega no mesmo dia? Hum... Cadê? Adoraria saber que dia que todo mundo chega. Meu Deus. É muita informação. Eu não tô... Eu não tô vendo, na real. O cara correu gritando. Eu realmente não tô vendo, galera. Realmente não tô vendo. Não sei. Vamos lá. Vamos pra cima dos caras. Beleza. A diferença de tática não... A diferença de estratégia não existe. Aqui a minha única vantagem é que ele tem muita infantaria leve. Contra as minhas infantarias pesadas, né? A diferença numérica... Ele tem muita cavalaria. O que me complica. Só que agora ele tem... Um ponto negativo aqui. Uma travessia negativa. Vou fazer isso aqui. Não quero ganhar muita... Perder muito nas outras coisas. Tá parelho, né? Vai depender dos rolls. Eu rolei mal agora. Ai, 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 ai. Esse roll... Vai me custar caro. Talvez a gente não consiga ganhar essa batalha não, galera. Tipo, essa batalha aqui tudo bem. Mas a guerra vai ser complicada. Porque eu ainda tenho algumas seeds pra se fazer. Tá? Bom, beleza. Foi uma batalha ruim. Tá? Foi uma batalha ruim. E agora eu tenho que fazer seeds aqui. Que é rios. E... Aqui. Aqui e aqui. Não me parece... Boa seeds pra se fazer. Vamos pra lá. Ok. E provar... Esse lugar aqui tem um porto? Não... Me parece. Não tem porta. O que que tá rolando? Virou meu amiguinho. Pronto. Então, menos mal. Vamos correndo pra lá, galera. Tá? Essa guerra aqui já tá meio complicada pra mim. Tá bem complicada. Talvez eu devesse simplesmente pegar isso aqui e sair fora. Tá? Talvez eu devesse pegar simplesmente isso aqui e sair fora. Por quê? Porque realmente tomar... Fazer essa seed aqui vai ser complicado pra mim. Esse cara vai se recuperar. Meu power zerou. E eu gastei minha grana. Contratando mercenário de forma errada, né? Isso aí complicou minha vida. O que que tá rolando? Pretender, support. Obviamente a gente tá em guerra. Meu water is out já tá muito alto. Uau. Uau. Por que que o water... Por que quando eu clico aqui no water is out ele traz pra cá? Tipo, aqui nem informação de water is out não tem. Pera, não. Tá errado, né? Vamos de novo. Ó. Water is out. 8.08 de 30. Eu clico aqui. Abre essa tela. What? O que que isso quer me dizer? Sinceramente não sei, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? A coisa tá feia. A manobra aqui de mercenário. Enfim. Vivendo e aprendendo, galera. Tá? Eu não sei. Eu não sou perfeito, Imperator. Eu não sabia disso. Foi um teste. Eu jurava que esse cara ia começar com Black Flag. Pra mim, que todo mercenário que você contratasse começava com Black Flag. Mas por que que ele, então, batalhou? Simplesmente porque ele estava num território que eu já tinha tomado. Então, como ele está num território que eu já tinha tomado, então ele imediatamente começou a batalha, né? Eu gastei 100 dinheiros ali à toa. Enfim, é a vida. Vou encerrar mais que pra vocês com vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.